Chaves! Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã deve ser, deve ser, deve ser A menos que o coração, que o coração se sente Mais juventude, que nunca morrerá Sigo meus mãos É que eu sou uma verdadeira criança também E o Chaves não deixa essa criança morrer na gente Entendeu? Por mais que a gente tenha a idade que for O Chaves não deixa E se morrer Existem jovens de 80 e tantos anos E também velhos de apenas 26 Porque feliz não significa nada E a juventude volta sempre outra vez Quando eu não estava passando na TV Eu assistia, colocava a bola no meu quarto Ou aqui mesmo, na sala Se você é jovem ainda, jovem ainda, jovem ainda Amanhã deve ser, deve ser, deve ser A menos que o coração, que o coração se sente Mais juventude, que nunca morrerá Ninguém tem paciência comigo Tenho 28 anos, então eu cresci assistindo ele Então é uma coisa muito especial na minha vida Faz parte da minha vida, é um parente meu que se foi Toda obra do Bolanos, ela é calcada em cima da humanidade Do que tem mais verdadeiro na essência humana Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Como historinha bem gostosa de se ver Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Todos atentos olhando pra TV Aí vem o Chaves, Chaves, Chaves Como historinha bem gostosa de se ver